A ligação que a gente tem é de gosto musical Entre 2008 e 2009 a gente descobriu Gogo Bordello Começamos a pesquisar mais coisas do leste europeu E aí bateu uma vontade de fazer um som parecido Então assim, a gente montou um projeto Que começou como um cover de Gogo Bordello E a gente começou a fazer umas composições em cima O projeto não foi pra frente E aí a gente montou uma banda dissidente Que foi a Bratislava No começo ainda tinha muito dessas ideias E ao longo do tempo isso foi arrefecendo E dando lugar a outros tipos de estética Que a gente gosta também A gente participou de um concurso da Oi FM Que precisava mandar três músicas autorais E até então a gente projetava muito pra frente O lance de fazer música Com o concurso a gente falou assim Cara, vamos fazer? Vamos participar? Vamos tomar isso como incentivo? E daí a gente compôs E a gente nunca lançou essas músicas Elas são uma primeira demo que a gente considera assim Mas foi o pontapé inicial Foi onde a gente descobriu que era legal compor também Com o crowdfunding Principalmente na primeira vez que o artista faz Ele dá a oportunidade pra quem acompanha e tudo mais Fazer parte da história da banda Então foi isso que aconteceu A gente tava lançando um segundo disco E as pessoas entraram E quiseram fazer parte disso com a gente Foi muito legal A gente ficou muito feliz com a adesão E com o sucesso da campanha No começo, quando a gente começou a discutir O formato físico do disco A gente já tinha meio que uma insatisfaçãozinha A gente se perguntava Será que a gente quer lançar tradicionalmente? E a primeira ideia que veio à nossa mente Foi fazer vinil Mas aí a gente começou a pensar Será que existe mercado? Será que todo mundo vai comprar? E o Sandro sugeriu um cartão de visita Com QR Code Mas a gente ainda tava querendo um formato Que explorasse arte gráfica Que entregasse as letras das músicas, sabe? Isso tudo de um jeito não convencional Eu lembro que na época a gente até trocou uma ideia Com o Miranda, o produtor Deixa correr Que o bicho pega Ele falou assim Cara, eu recebo um monte de CD de artista Eu olho o nome do CD E o nome da banda na capa E vou procurar no YouTube No Spotify, assim, sabe? Então tem lá a minha pilha Não jogo nada fora Tá tudo lá Mas eu nunca tiro do lacre Porque é muito mais prático, né? E acho que é a cara do consumo de áudio Da nossa geração, assim É bem mais no computador Na internet Do que na mídia física No Lollapalooza Você tem um público Não só grande Mas que não conhece seu som As bandas brasileiras Todas passam por isso lá, assim Exceto o Crioulo A Céu Os maiores, assim Tem muita gente que foi assistir outras coisas lá O Metallica O Duran Duran O Weeknd Resolve chegar cedinho Pra poder colar na grade E aí se depara com o som E daí muita gente conhece o som A partir disso Então é um momento pra gente De apresentação do nosso som Nos lugares que a gente toca Que são mais intimistas Normalmente quem aparece no show É quem acompanha a banda E quem gosta já do som Então não é nem uma questão De tamanho do público Mas é a característica desse público Que diferencia muito Uma coisa da outra E as duas coisas são diferentes Assim São bem satisfatórias Cada um ao seu modo Quando você tá rodeado de pessoas Que já conhecem o som E cantam junto E tão junto ali Puta É um calor muito gostoso Assim pra gente Como banda no palco E quando você tem a oportunidade De mostrar seu som Pra pessoas mais jovens E pra um público Que não conhece ainda Você sabe que você pode Tá expandindo o seu horizonte Ali assim Sabe? O seu público e tal Então também é uma Uma sensação muito boa São duas Dois laboratórios diferentes Que a gente fez Num pouco mais de silêncio A gente resolveu Produzir em diversos estúdios Com diversos produtores A gente queria entender Qual que é a pegada E qual que é o tratamento De cada um Então a gente gravou Bateria num lugar Guitarra em outro Baixa em outro E foi testando Desde gravações hi-fi Com equipamentos caros Até caseirão Assim, sabe? E o resultado disso Foi legal A gente aprendeu muito Com isso, sabe? A gente botou muito A mão na massa Pra o fogo Que é o nosso Terceiro agora A gente gravou Tudo no Family Mob Com um produtor só E o que a gente viu De diferente na experiência É que esse produtor Ele tá tão imerso Dentro do universo Da gravação Assim Que ele quase Vira um membro Da banda também E ele começa A pensar junto com a gente Em estratégias E antecipar coisas Então vira um processo Muito mais integrado Eu lembro que no começo Da banda A gente tinha Terminado de tocar Uma vez E veio alguém Falar assim Que legal O som de vocês Meio ska A gente Não é meio isso E daí A gente recebeu Um comentário Esses dias No Youtube De alguém falando assim Nossa Vocês são a melhor Banda de shoegaze E a gente fica Sem entender Essas referências Que falam Um amigo nosso Fala que Acha meio Pós-rock O som A gente se diverte Com todas essas Denominações E essas percepções Diferentes de todo mundo Eu também fico Com o pé atrás De nomear Como rock experimental Porque perto de Rocks experimentais De fato Assim Que os caras Tocam com colher E sabe Tipo Tipo Com um set De instrumentos Completamente diferente Assim A gente é super pop Perto disso Por enquanto A gente vai ficando Com um rock alternativo Que é mais Confortável E é isso Sempre tentando descobrir Sempre de ouvido aberto Pra tentar sacar De repente Com a soma De comentários Que a gente recebe Ao longo do tempo A gente pega e fala Assim Não realmente Acho que é isso Nossa É isso